Com quase 55 anos de existência a serem completados no próximo mês de abril de 2019, o Jornal Taperá realizou no dia 22 de março de 2019, com grande brilho, a 20ª edição da Festa Destaques, que teve a primeira escolha dos premiados definida no ano de 1998, referente ao ano anterior. Neste ano foram premiados os que mais se destacaram em 2018, e que contribuíram para o progresso e desenvolvimento da nossa cidade e região, além das pessoas e entidades agraciadas por mérito e tradição, que prestaram ou continuam prestando relevantes serviços em prol da coletividade, sejam elas de alto nível ou no desempenho de funções mais humildes. Realizada nas magníficas dependências do Clube dos Casados, a Festa Destaques 2018 reuniu cerca de 600 pessoas, entre elas prefeito e presidente da Câmara de Salto, autoridades locais e da região, deputado estadual, presidentes de sociedades e entidades civis, além de convidados e seus familiares. A Festa Destaques Taperá contou com inúmeros patrocinadores e apoiadores, sem os quais seria humanamente impossível que ela fosse realizada.